5 de junho, aniversário de Itaguatinga, uma das principais cidades aqui do DF, cheia de história pra contar. Eu costumo dizer que Brasília é a minha terra-mãe e Itaguatinga é a madrinha. Amo muito essa cidade que me abriu as portas. Quem passa por cima vê uma cidade grande, com avenidas largas, movimentadas, mas de baixo é tudo muito mais legal. Hoje, tá pensando o quê? A cidade tem comida gostosa, cultura pra dar e vender. E por falar nisso, o comércio é só o ouro. Movimenta milhões de reais. A Feira dos Goianos que o diga, há 10 anos eram apenas 98 comerciantes. Hoje, mais de 1.400 em 2.300 boxes. E a cidade é arretada desde o comecinho, há 59 anos, quando Lúcio Costa esperava apenas 25 mil habitantes. Atualmente, são mais de 222 mil. Gente daqui e de longe, que agora não arreda o pé por nada nesse mundo. Feliz aniversário de 59 anos, Calatina. Passando aqui para desejar os parabéns para essa cidade maravilhosa. Uma cidade onde tem pessoas de bom caráter, onde tem vários desenvolvimentos. Obrigado, Taguatinga. Parabéns! Sabe o que é mais doido? Imaginar que algumas pessoas do plano piloto ainda não conhecem tudo isso. Mas, rapaz, elas definitivamente não sabem o que estão perdendo.